Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, Alanius fugitivo da Rebelião das Máquinas aqui. Olha aí, Alanius Conor aqui com a gente, então, hoje, né? Imagina só o Alanius Mestre, o Cabeça da Rebelião. Que coisa foda, que coisa foda, né, cara? Estaremos a salvo das máquinas aí, ó. Mas é isso aí, meus amigos. Estamos aqui novamente para poder falar de Terminator, é claro. Porque nós tivemos aí o Combat Cast, né? Tivemos o trailer na terça-feira. O Combat Cast na quarta-feira aí, com mais detalhes sobre o personagem, entendeu? Mostrar as variações de torneio, os golpes que nós efetivamente vamos utilizar aí, jogando com ele nas ranqueadas. E a gente vai comentar cada um desses detalhes aqui e coisas a mais, além do trailer que eles mostraram ali. Mas antes, a gente continua, gostaria de pedir a você que está aqui para deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tive aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius, comece falando aí, rapaz, as suas impressões e o que esse pessoal maravilhoso desse Combat Cast falou sobre esse Terminator lá. No primeiro momento, Terminator me pareceu um personagem muito interessante. Principalmente porque eu gosto de personagem que dá agarrão e ele está fazendo isso, tipo, a rodo. Eu gosto de personagem carinhoso, né Alanius? Entendi. Oh, carinhoso, vai lá, abraça, entendeu? E eu gostei bastante do que eu vi, eu gostei bastante aí dele ser Rushdown e não Zoner, como apareceram alguns boatos aí. Então, tudo em paz, tudo tranquilo. Terminator é um Rushdown de muito dano, vai dar uns combos muito loucos com o agarrão e eu estou louco para jogar com ele. É, uma das coisas que eles comentaram lá foi justamente isso aí que o Alanius falou, né? De ele ser um personagem Rushdown, que o cara vai ser pressão mesmo. O cara vai ser close range, meu filho. Ele vai bater de perto ali, não quer nem saber. Ele é uma máquina, né, mano? Então ele vai para perto mesmo, vai descer a porrada. E cada variação do personagem muda significativamente o gameplay dele, cara, entendeu? A forma como a gente vai utilizá-lo ali durante os combates. Eles mostraram ali algumas strings do personagem e uma das coisas que enfatizaram no Combatcast é que ele não é um personagem que terá um longo alcance, entendeu? Nos golpes dele, por exemplo, um Kotal Kahn da vida tem, um Shao Kahn também tem ali. Outros personagens que não tem um alcance tão longo, mas fazem um controle de espaço bacana, entendeu? O Terminator não vai ser dessa forma. Porém, as strings dele, né, Alânio? Tem algumas ali bastante interessantes que podem confundir bastante a cabeça do oponente, cara. A gente vai começar ali falando da pior string que tem dele ali, que é o chutinho na canela e o coquinho, que é o low misturado com o overhead. Ou seja, vai bater embaixo, depois vai bater por cima da cabeça. Se você defender embaixo, você toma o coquinho. Se você defender em pé, você toma a rasteira. E aí começa o drama e o grande desespero de todo mundo. Exatamente, cara. Essa vai ser uma das strings mais utilizadas dele, chave, pra poder fazer os combos do Terminator, entendeu? Porque você bater embaixo, ao mesmo tempo bater em cima, fazer um overhead no caso aí, é uma coisa bem complicada, que a pessoa precisará ter aí um mindset ferrado, cara, pra poder defender embaixo, levantar e defender em cima, mano. E os golpes não são deveras lentos, entendeu? Eles têm uma velocidade até bacana. E a Stephanie ainda diz, Alanios, nesse combat cast aí, que esses golpes, eles são bem safes pro personagem, cara. E essa mesma string, esse soco na cabeça que ele dá, o overhead, pode ser substituído também por uma pica que ele pode dar no personagem, que já é um médio aí, né? Só que se acerta, manda o cara longe, mano. Se você tiver com a variação do agarrão, depois do chute embaixo, você ainda pode querer dar agarrão. Eles avisaram que todos os agarrões deles são agarrões verdadeiros, ou seja, como se você estivesse apertando o botão de soco fraco e o chute fraco ao mesmo tempo, ou o botão de agarrão ali, dependendo da forma como você joga. Isso implica em quê? Não dá pra defender. Vai ser complicado esse negócio aí, cara. Vai ser complicado. É o esquema do Nightwolf lá, que você bate embaixo e já levanta o dano agarrão e o cara não tem o que fazer. Só leva pra casa, só. Exatamente, cara. Vai ser complicado esse negócio aí. E essa string que eles comentaram, né? Essa que a gente tá falando que é a complicada, ela, se você acerta apenas a bica, na verdade é uma ajoelhada que ele dá, não é nem uma bica, não. Se você acerta essa ajoelhada somente, entendeu? E não acerta aquela pesada que ele dá embaixo, dá crushing blow, cara. Uma coisa que eu achei muito interessante também, que eles mostraram a respeito do Exterminador, foi o gancho dele, cara. Me pareceu muito rápido. Um ótimo antiaéreo. Ele agacha e dá um tiro pra cima com a espingarda, manja? Sim. Muito legal isso. Eu achei que era algum golpe especial, alguma coisa assim, mas não. É o gancho dele, que ele abaixa e dá um tiro pra cima. E se você tiver vindo na voadora, como ele tá agachado, ele só mira a espingarda e atira. Cara, é o melhor gancho do jogo, eu acho. Então, eu achei bem interessante também, quando eles mostraram ali. No trailer, eu não achava que isso ali era um gancho, entendeu? Eu achava que era algum golpe especial realmente, porque parece ser bem vantajoso quando ele é utilizado, entendeu? E você simplesmente apertar pra baixo e triângulo, e ele efetuar esse golpe aí, meu amigo, vai pegar muita gente ali com as calças curtas, nos pulos, entendeu? A gente gosta de ficar pulando igual sapo na liga de combate, entendeu? Vai tomar uma shotgun no meio da face ali, porque ele fica seguro, o próprio Terminator, entendeu? Porque ele não vai levantar pra dar um soco, ele vai dar um tiro. Então, é o projétil que vai pegar a pessoa no ar, entendeu? Então, não tem risco de tomar a voadora. Então, vai ser bem complicado mesmo ser ali. Vai ser bem interessante pra quem joga até, né? Claro. E eles mostraram outra parada interessante também do Terminator, cara. Sabe aqueles pulos curtos que a gente dá? Quando o cara cai no chão, a gente dá só um toquinho com o botão pra cima e dá uma porrada pra ele dar um overhead? É o hop, né? Exatamente, o hop. Então, eles mostraram que o Terminator tem esse hop aí também com um crushing blow, cara. Parece que quando o cara tenta reagir e se você faz isso aí e pega, dá um crushing blow ainda com pop-up pra poder fazer combo, Aladio. É praticamente um crushing blow de graça, né? Se o cara der um poke e você se ligar que ele vai dar o poke, você dá um hopzinho com o soco ali, ele vai dar o crushing blow e ainda vai dar pop-up pra você pegar e continuar batendo depois de ter acertado o pouco do mano. Exatamente, cara. E com relação aos golpes especiais aí básicos ainda, né, Aladio? Assim, que ele tem em todas as variações, a gente tem aí os tiros da shotgun que a gente até comentou lá no nosso vídeo anterior, entendeu? Que a gente comentou sobre o trailer. Só que eles adicionaram algumas informações a mais ali sobre esses tiros, principalmente quando a gente os amplifica, que é, a gente viu no trailer ele andando pra frente duas vezes enquanto ele amplifica, certo? No Combatcast, eles explicaram que quando você amplifica a primeira vez e a segunda vez, você tem a opção de andar pra frente ou pra trás com o Terminator, cara. Ou seja, você pode atirar uma vez, amplificar andando pra frente e amplificar novamente a segunda vez aí fazendo ele andar pra trás, atirando, entendeu? Isso é bem interessante, mano. Isso é bem legal. É interessante porque dá pra você ter um controle de espaçamento muito bom. Você tá indo pra cima, atirando. Você percebeu que o cara defendeu? Você volta. Exatamente. Tá seguro. Dependendo da distância, o tempo de recuperação, mesmo que seja grande, acaba sendo seguro, porque tem o lance do cara ir lá, soltar o botão, ir pra cima. Então tem bastante coisa ainda pra você pensar no que o cara vai fazer. E tem o Crushing Blow também na Espingarda, né, Kai? Exatamente, cara. Tem o Crushing Blow na Espingarda também que você tem que uifar dois tiros. O que seria uifar? Você errar dois tiros, entendeu? Vamos pular. Você deu dois tiros do Shotgun e os dois tiros o cara desviou. No terceiro tiro, se pegar, vai dar um Crushing Blow, entendeu? Que tirou bastante dano pro sinal. É bem interessante também. É o lance do Garrus, né? Você erra dois, você tá ligado que, pô, errei dois, então no próximo você termina um combo com esse golpe. Exatamente. Então você vai montar uma stringa aí de um combo, sabendo que se você finalizar com o Shotgun, você vai ter mais dano implicado a isso aí, cara. É muito interessante. Outra coisa que eles falaram que é um detalhe bem legal sobre o Shotgun ainda, cara, é que à medida que você se aproxima, entendeu? Quanto mais perto você estiver do personagem usar o Shotgun e o tiro acertar, mais dano você causa. Se você tiver mais de longe, o dano não vai ser tão grande quanto se você estivesse perto. O que é bem legal da parte dele de ter pensado isso aí, porque é um Shotgun, né, cara? Quanto mais longe você estiver, mais os tiros espalham. Exatamente. É uma sacada muito boa, cara. Sim. Eu acho interessante quando eles pensam de forma criativa desse jeito e conseguem colocar no jogo. Sim, exatamente. Continuando com os golpes básicos que ele tem aqui em todas as variações, a gente viu aquela habilidade dele de tancar projéteis, né? De ele virar de costas ali e absorver os projéteis. Eu e o Alan, a gente começou a se perguntar, pô, mas será que ele toma dano? Será que isso ali é uma coisa assim que, pô, você não vai poder ficar utilizando o tempo todo, entendeu? Porque pode danificar, porque pode prejudicar seu personagem aí, sei lá. Não, meu amigo. Ele não toma dano algum, Alanius. E isso vale também pra projéteis amplificados, cara. Porque o Nightwolf, ele tem o deflect dele, entendeu? Mas se você amplifica, ele não dá o deflect nos dois, ele só dá no primeiro. O Terminator não, ele tanca tudo, Alanius. E, além disso, dá pra você segurar. Sim. Então, não é só, você não tem que ir muito na sorte, assim, de, ai, tem que ser rapidinho e tal, senão já era. Não, não, se você já tá manjando o gameplay do seu oponente ali, ah, não, ele faz isso e depois vai no projéteis. Você já fica ligado. A hora que ele começar a entrar no padrãozinho dele, você faz o negócio e segura o botão. Sim. Ele vai mandar o projéteis, você vai segurar. Ele vai amplificar, achando que não vai adiantar nada, você continua segurando, leva os dois nas costas ali, não toma dano, e aí o cara entra em desespero. Exatamente, cara, eu só quero que as Jades fiquem tacando agora aquele treco dela, só quero isso. Entendeu? Essas Jade malditas aí. Maraca mandando aquela faísca chata pra cá. É, Liu Kang mandando foguinho embaixo e em cima também. Agora eu quero, vai absorver tudo, meu amigo, vai absorver tudo. Ainda vai abraçar o John Connor aqui e ficar defendendo o projéteis. Exatamente, fazer o John Connor imaginário ali, entendeu? Virar de costas. E por fim, cara, nesses golpes básicos especiais que ele tem, eles mostraram um agarrão de comando lá que pode ser amplificado também pra poder mandar o cara longe ou pra você dar um re-stand, né Alanis? Que você dá uma porrada no cara quando você amplifica e manter ele em pé ali perto de você pra que você possa manter a sua pressão, entendeu? Em cima do cara. Eles mostraram uma situação ali, um cenário, né, onde o oponente tenta reagir e você é mais rápido, né? Então você acaba arrancando mais de metade da vida do cara por conta desse re-stand porque você vai dar um combo e aí em vez de você finalizar o combo você vai colocar o cara de pé na sua frente e vai continuar indo pra cima. Se o cara reagir com um golpe que seja mais demorado do que o seu, você continua na vantagem, acerta ele primeiro e consegue estender um outro combo grande aí. Dessa vez sem gastar barra, mas dando um dano muito bom. É o padrão de quem jogava com o cabal e mandava aquela espada que é uma presa na outra que ele joga e puxa o cara assim, dá um dano violento e deixa o cara de pé na sua frente. Exatamente, pra você poder continuar a pressão. E agora passando pros golpes aqui das variações, eles mostraram lá as três variações de torneio do personagem e os golpes que cada uma dela vai ter e como isso vai modificar o gameplay do Terminator aí. Eu achei bem interessante, cara, a que eu mais curti e que tem mais potencial de combo que eu achei foi a primeira variação que a gente vai comentar aqui agora, que a Stephanie disse que é uma variação 50-50, 50-50, que é o estilo de gameplay, por exemplo, do Sub-Zero. Ele tem strings ali que enganam bastante o oponente, que são strings overhead, que começam com overhead, que tem strings que começam com low. Então é esse estilo aí que é o 50-50 que eles comentam, entendeu? E eles mostraram, Alan, aquela investida que a gente até comentou no trailer lá, de cima pra baixo que ele dá, ele dá um salto, cara. Ele tá num canto da tela e ele pode saltar em cima do cara lá no outro canto da tela também, entendeu? E você ainda controla a distância desse salto dele que ele dá. Você pode apertar pra frente pra ele saltar numa distância maior, você pode segurar pra trás pra ser uma distância menor, entendeu? Ou então você não aperta nada pra ele poder saltar na distância padrão que ele tem. E se você amplifica ainda, meu amigo, ele dá aquele tiro de metralha no cara. É um golpe muito bom ali pra pegar oponentes que estão numa longa distância, você tem uma área legal aí pra cobrir. E é um golpe similar, né, ao que o Shao Kahn tem. O Shao Kahn, ele dá esse pulo também com a marretada, uma habilidade bem versátil, né, overhead. Então serve muito bem pra você pegar um oponente de supervinilho, talvez. Ele também tem um soco no chão, estilo do Jax ali, cara, que é bem interessante. Ele dá um soco no chão, só que não cobre a área toda, como o do Jax é, por exemplo, entendeu? Ele só cobre até uma certa área. Mas quando você amplifica o golpe, eles mostraram, aí ele pega a área inteira, mas não é estilo do Jax que treme tudo, não. Ele tem uma rajada de energia que cobre a tela inteira, entendeu? Então dá chance pro cara pular ainda essa rajada de energia quando ela vai indo em direção ao oponente. Ele também tem, Alanios, um agarrão aéreo aí que quando você amplifica, ele taca o cara no chão, dá pop-up e oportunidade de continuar combos. Esta habilidade vai ser linda, porque a Stephanie mostrou um combo dele lá no Combat Cast que ela começou a fazer e no meio desse combo, tal qual é aquela habilidade da Sônia, ele consegue utilizar no meio ali, cara, pra poder continuar o combo logo em seguida. isso vai ser fodástico. Prevejo altos combos aí sendo criados por pro-players aí usando tudo isso. Sim, cara, vai ser muito foda. A variação 2 dele, a de torneio, no caso que a gente tá comentando aqui, a Stephanie já comenta que ele é mais grappler, Alanios. E você lembra da habilidade de corrida que a gente comentou no nosso vídeo lá do trailer? Lembro, cara, e a gente tinha comentado a respeito do agarrão ser ou não ser defensável, né? De fato, ele não é. Ele é um true grab, é um agarrão verdadeiro. Cara, se o maluco vier correr na tua direção, você pula. Senão, você vai levar a pisada nos grãos ali. Se ele vier correndo na sua direção, eu falei, meu Deus do céu, é uma máquina gigante aqui, toneladas de metal vindo pra cima de mim. Não fica esperando na frente não, bicho, senão o barato vai ser muito louco. E esse crushing blow aí da pisada nas nozes do cara lá, ele acontece quando você consegue pegar o oponente na distância toda da tela. Você faz a corrida ali na distância completa que ela tem, sabe? Até onde ela consegue chegar. Aí se você conseguir acertar o agarrão, meu amigo, adeus nozes. Entendeu? Já era. E além desse agarrão, essa corrida aí, ela tem mais três opções que você pode utilizar, meu amigo. Você pode correr e dar uma bica no cara que vai mandar ele longe. Você pode correr e dar uma porrada que vai mandar o cara pra cima. E se você estiver no canto e acertar isso aí, dá o pop-up necessário pra poder dar a oportunidade de combo. Em meia tela não dá porque manda o cara muito longe. E você também tem a possibilidade de cancelar essa corrida, Alanis. Essa questão de você poder correr e cancelar, meu, vai ter muita gente jogando com o Exterminator igual os caras jogavam no Mortal Kombat 3. Nossa, é verdade. Só dando as corridas lá, cancelando, dando as corridas, fazendo golpe. Vai ser louco. É, eu gosto desses personagens que mudam a dinâmica do jogo. A Jade também tem uma corrida que dá pra ser cancelada. Tem aquela corrida que dá pra ser amplificada. Então, a gente vê aí que o Terminator acaba bebendo de várias fontes ali. A gente tem um pouco de Jax, um pouco de Jade, um pouco do Shao Kahn. Então, é bem legal um personagem que tenha tanta versatilidade, né? Exatamente. E nessa variação ainda, ele ganha um outro agarrão que substitui o agarrão básico que ele tem lá nos golpes especiais, que a gente já comentou. Só que esse agarrão, ele funciona de uma maneira diferente porque você pode controlar pra onde você quer mandar o seu oponente, entendeu? Você agarrou ele ali, você tá no canto, você pode jogar o cara no canto se você quiser ou você pode mantê-lo na sua frente, você pode fazer o que você quiser, você pode rebolar com o cara ali, entendeu? E quando você faz todas as opções do agarrão que ele tem disponíveis ali pra você, na próxima que você fizer e amplificar, você vai dar um Crush and Blow. Assim como a gente faz com aquele agarrão da Jack. A gente faz primeiro ajoelhada, a gente faz o agarrão e depois naquela cotovelada ela dá Crush and Blow. é a mesma coisa. E ele também tem, Alanios, um agarrão que é estilo do Jack, tipo aquele gacha em cima quando o cara pula e quando ele pega o cara e traz ele pro chão, ele dá aquela abraçadinha carinhosa, entendeu? O quiroprata terminator que a gente até comentou no vídeo anterior. Coloca a coluna no lugar. Exatamente. Que você pode amplificar pra poder deixar o cara de pé também, Alan. Pra você dar o famoso Restand ali pra você continuar a sua pressão, cara. Como a gente foi comentado outra vez, Restand é sempre interessante, né? Principalmente no caso desse que deixa o cara bem próximo de você. E aí é aquela situação de você poder continuar com o seu turno, né? Na verdade o Restand ele sempre volta pro neutro. Mas como o oponente não tá esperando, a vantagem acaba sempre sendo de quem usou. E partindo aqui pra terceira variação de torneio e última aí, Alan, que a gente vai comentar nesse vídeo aqui de hoje. Antes da gente começar a falar das habilidades, cara, eu quero comentar aqui rapidamente sobre aquela skin espetacular que eles mostraram ali do Terminator, entendeu? Com ele com aquela camisetinha colada ali e o braço robótico esqueletinha aparecendo ali. Alanius, que skin é aquela, mano? Cara, eu achei sensacional. Eu fiquei... Caramba! A gente achava que não ia fazer esse tipo de coisa, mas sim, eles fizeram. Sim. Eu achei espetacular e vai ser a skin que eu vou usar o resto desse jogo com esse cara. Cara, sem dúvida, porque eu assisti o Terminator 2 recentemente, né? Cara, eu vi o Combat Cast depois do filme, né? E aí tem aquela parte do filme onde ele vai lá e enfia a faca e corta o tecido ali pra mostrar que ele é um ciborgue, sabe? Exato. Meu, muito legal. Muito legal. Eu achei muito show. É uma referência muito da hora, assim, essa parte do filme, sabe? Sim, cara, é muito bom, velho. Vai ser um skin que a gente vai ver muita gente utilizando, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu, pelo menos. Primeiro golpe que eu quero comentar dessa variação é a granadinha amarela do ódio. Sim. Porque, cara, é uma granada que ela simplesmente te impede de consumir barra. E quanto tempo ela fica? Ela fica. Ela fica uns bons segundos ali, cara. E outra, ela é indefensável, Alanis. Então, o cara vai tacar uma granada que não dá pra você defender, não dá pra você consumir barra, então, você não vai conseguir dar wake-up, você não vai conseguir fazer nada. O turno é do cara enquanto você tiver a amarela ali. A parte boa dessa granadinha, cara, é que, assim, ela parece ser uma granadinha alta. Então, só de você simplesmente abaixar, você consegue impedi-la, entendeu? Mas, a gente sabe que jogando online as coisas funcionam um pouquinho diferente, entendeu? Aquele lag, aquela parada lá que sempre atrapalha, entendeu? A gente pode tomar isso aí facilmente, num deslize ali, ou até mesmo depois de uma string, cara. Ele finaliza a string mandando essa granada em você. E é o que eu acho que mais vai acontecer. Porque como ela não tem defesa, você coloca uma string ali que o último golpe, né, dá um stagger, que é aquele atordoamento que o cara fica mais tempo, né, vulnerável. É o momento ideal pra você pegar e mandar essa granadinha. Então, por exemplo, o string básico, né, de qualquer personagem, né, que é o 1, 1, 1, 2, essas coisinhas assim. Sim. E os dois soquinhos fracos lá e um forte. Cara, é o básico. Bateu, ele vai dar o stagger no final, já joga a granadinha e vai pra cima igual o boy bravo porque o cara não vai conseguir reagir. Isso aí vai ser muito louco de ver o gameplay disso aí, cara. E aí ele tem também uma outra granada nessa variação, entendeu? A variação das granadas essa aí, entendeu? Ele tem aquela lá que a gente viu no trailer mesmo, entendeu? Que ele joga no chão e quando explode dá pop-up pra você continuar a combo, né? Ela é como se fosse uma trap. Imaginem aquela habilidade da Frost lá que ela taca a cabeça dela pra poder congelar o cara. Então, você taca essa granada ali, meu amigo, vai pra cima do caboclo. Se o cara não souber defender o que você vai fazer ali, ele vai pular, ele vai saltar que nem um canguru pra você poder bater nele em cima. E ele também pode amplificar essa granada, Alannius, pra quando você estiver batendo, por exemplo, você começou uma string ali, você taca essa granada e amplifica, ela explode na hora e manda o cara pra cima do mesmo jeito. É uma situação de setup, né? Igual a Blood Ball da Scarlet, os insetos da Devora, né? Então derrubou o cara, meu, dá um tempinho ali, joga a granada, o cara vai levantar defendendo, alguma coisa assim. Se ele tiver com a granada amarela, não dá pra ele levantar rolando. Então se ele vai mandar a granada amarela, o cara vai cair, você já manda a granadinha ali pro cara levantar em cima dela, vai ter que defender. E aí você já faz a brincadeira ali. Exatamente, cara. Então o Terminator vai ser um personagem bacana de se jogar e chato de se enfrentar. Uma coisa que eles comentaram foi a respeito daquela ressurreição que aparece no trailer, né? Diferente do Jason, que antes morria e voltava, o Terminator ele ativa aquela ressurreição depois que você tá abaixo de uma certa quantidade de HP. Ah, interessante. Então, em vez de você morrer e voltar, a hora que você chega numa qualidade de vida, ele cai e levanta a máquina. É, exatamente, cara. Invencível, né? Eu tava vendo a live do Combo Infinito mesmo, que eles mostraram que eles testaram o jogo na Warner, né? E fizeram gameplay lá de uma hora e tudo. Eles perguntaram pra galera lá da Warner, eles até explicaram na live deles como é que ia funcionar essa questão do esqueletão, entendeu? Quando ele levanta daquela forma, ele não pode nem pular e nem agachar. Ele só vai pra cima de você igual um boi brabo. Cara, nem precisa, né? Porque o cara não tem numerabilidade. Ele tanca, tá aqui. É, até umas horas ali, entendeu? A partir dali, meu amigo, ele só vai com a força do ódio. Sim. Bom, meus amigos, mas então é isso. Isso foi tudo que a gente tinha pra poder comentar aqui sobre o Terminator, que a gente pôde perceber ali no Combat Cast e trazer aqui pra vocês com detalhes aí os golpes das variações, o que a gente achou do personagem como um todo e tudo mais. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou aqui. Se vocês gostaram do personagem, se vocês estão ansiosos de poder jogar com ele aí. E não se esqueçam, novamente, deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se deu uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumas.